Pessoal, mais um vídeo de Adres Erbach no YouTube, mais um vídeo de dica de livro. Esse vídeo aqui que deveria ter ido ao ar semana passada, pois esse tipo de vídeo é de 15 em 15 dias, porém, acabei me enrolando, não deu. Então, essa semana nós teremos dois vídeos de dicas de livro. E a dica de livro desse vídeo é ligada ao último Cinema História, sobre o nome da Rosa, sobre a Idade Média, que muitos de vocês, felizmente, gostaram, pediram mais algumas informações. Lá na descrição daquele vídeo tinham dois livros introdutórios, alguns livros introdutórios. Eu vou repetir aqueles links na descrição desse vídeo aqui. Também vou colocar um livrinho que eu já recomendei, que tá no servidor do Xadrez Erbal, que é um PDF, um livro de bolso, sobre a Alta Idade Média, que é um período que muitas vezes atrai curiosidade das pessoas, porque a gente vê isso muito pouco no colégio, né? Aquela questão da Idade das Trevas, os reinos bárbaros, francos, os vikings e tudo mais. Porém, além de todas essas dicas básicas, a dica de livro de hoje é uma dica mais nível hard. É Os Reis Talmaturgos, de Marc Bloch, um dos principais historiadores franceses aí do século XX, que inclusive eu já recomendei o livro dele sobre Apologia da História. Agora, vocês podem me perguntar, o que é um talmaturgo, Felipe? Isso aqui é um livro que é basicamente um livro sobre história das mentalidades. Ele vai falar sobre os reis que tinham poder de cura com as mãos, né? Isso que se refere o título do livro. E mais especificamente, a crença nesse poder divino dado aos reis, a crença medieval, mas que vai durar até tempos modernos, né? Risquícios disso até o século XIX, de que os reis, os monarcas, têm poderes divinos, têm poderes miraculosos, são representantes de Deus, que são algumas coisas que a gente pode olhar com muito ceticismo hoje, né? E muitas vezes estranhar esse pensamento. Ah, Felipe, você está me dizendo que os caras lá na Idade Média realmente acreditavam que o rei se encostasse neles e ia curar ele lá da doença. Sim, acreditavam. E é sobre isso que trata o livro, sobre essa questão de mentalidade, como se forma essa mentalidade, essa legitimação de uma figura de autoridade, essa questão da autoridade, dessa autoridade divina dentro da mentalidade popular. Enfim, é um livro bastante abrangente, é um clássico da historiografia. Como eu disse, é uma dica nível hard. Se você gosta bastante da Idade Média, se você gosta bastante de história, às vezes cursou história, está cursando, quer cursar. Enfim, é uma dica mais focada nesse pessoal. As dicas introdutórias, repito, estão aqui na descrição do vídeo, que eu já comentei em vídeos anteriores. Então, por hoje, é isso. Essa é a dica. Os Reis Tomaturgos, de Mark Block. Tenho certeza que quem se dispor a ler, quem se interessa pelo tema, vai gostar bastante do livro, porque, como eu disse, ele é bem completo. Se vocês quiserem algum tema, quiserem ver algum tema, alguma dica de livro específica, sempre fica à vontade aí nos comentários, fazer perguntas, dúvidas, críticas, sugestões, tudo que eu puder ajudar. Estou aqui para isso. É isso. Valeu. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho